Bem gente, acabei de fazer o treino de terça-feira e aproveito e dou-vos já umas dicas para amanhã para o treino de quarta. Se ainda não viram, o treino são 100 Dumpel Snatch, 500 metros a correr, se tiverem a hipótese de correr a gol. Se não podem fazer Chuttle Runs, mas em vez de fazerem 50 vezes 10 metros de Chuttle Runs, que até se perdem as plantas, podem, por exemplo, a cada 20 Dumpel Snatch, fazer 10 Chuttle Runs. E quando acabarem os Dumpel Snatch acabam o Chuttle Runs, e acabam de fazer um trabalho parecido. Em vez dos 10 metros, podem usar 7, 8 metros, podem misturar as duas coisas. Depois, no final disso, têm 100 Burpees Over da Dumpel. Portanto, Dumpel Snatch, o halter começa no chão, tronco direitinho, puxar acima da cabeça, e ir alternando uma hora a cada repetição. Está a manter sempre as costas direitinhas, na fase da puxada e mesmo na fase da descida. Mesmo que tronquem no ar, toquem no chão com as duas bocas e voltem a subir. Sem repetições, vão dar uma só corrida, e quando chegarem outra vez ao ponto de bater, fazem Burpees. Mersinho de Voltairem, ok? Sem repetições de Burpees Over da Dumpel. O objetivo, tentar acabar tudo a mais pelos 20 minutos. Se ultrapassarem os 20 minutos, não faz mal treino a mais. Agora, alternativas. Se não tiverem um dono, mas se tiverem em casa, um halter, aliás, um catelebre, podem fazer catelebre de snatch. Sai do chão, para cima da cabeça, tentem não tê-lo sempre pertinho de vocês, não o trago pelo lado de fora, trago-o sempre pela parte de dentro da fase da descida. Ok? Portanto, se não tiverem nenhuma destas ferramentas, podem usar ainda um Bumper. Há mal que terem aquelas Bumperes, típicas de ginásio em casa. Podem fazer com a mão de tua parede. Ok? Toquem no chão, bem assim, fazem sem. Se mesmo vocês não tiverem, tiverem uma MEDBOL, com uma MEDBOL também podem fazer durante o varejo. Depois, ferramentas mais arcaicas, ok? Ou seja, se não tiverem materiales ginásio em casa, podem usar lenha, uma cabaca em cada mão, durante o varejo. Podem usar uma mochila com um litro do lado dele. Pega uma mochila, toma aqui uma mochila no chão que vai em cima da cabeça. Podem se tiverem a oportunidade de fazer uma haltega, que em casa, por exemplo, uma garrafa de tirmeivá, em chão não é como beras ou areia, ou terra, ok? E ela fica com um peso mais consistente. Se quiserem, podem até juntar terra e areia e um bocadinho de água. Vamos ver que o peso daquilo vai ser já considerável. Portanto, para fazerem 100 repetições, já vão terem uma ferramenta bastante boa. Depois, corrida e workshops. Como já disse, os workshops vocês a partir de em casa conseguem fazer a corrida, se não conseguirem correr em casa, no meio dos dumbbells natches a cada 20 repetições, 10 sotogramas de 10 metros, ok? Vou tentar fazer algo semelhante e a coisa funciona da mesma forma, ok? Aquecimento. Podem usar a ferramenta que vão usar para fazer os dumbbells natches, e fazer, por exemplo, 3 bandas de deadlift com o haltero, que fazem 7 a 10 repetições no braço, 7 a 10 no outro, tenta fazer cruzado, a mão direita, a mão esquerda e vice-versa. Podem fazer ainda 10 ou 8 spots ou front spots com o haltero, fazer down-ups, 7 a 10 down-ups, que é uma espécie de um burpee sem salto, fazer shuttle-runs, pelo menos 5 shuttle-runs de 10 metros ou 7 a 10 shuttle-runs de 5 metros. Fazem 3 bandas disso. Podem ter também exercícios de mobilidade, como este exercício, ok? 10 repetições, 5 para cada lado. Podem fazer também aquilo da ponte. Torcer o tronco, abrir a anca, 5 para cada lado, ok? No meio do aquecimento, metam sempre os exercícios de mobilidade. Então, às vezes, esqueçam-me de por isto, ok? Eu também me esqueci de por isto, mas é bom sempre meter algum destes exercícios no meio. Quem sejam criativos, tentem meter sempre os vossos aquecimentos, mesmo que não sigam o meu. Exercícios que vão fazer a seguir, com menos carga ou sem carga, ok? Exercícios semelhantes. E se tiverem dúvidas, mandem mensagem, ok? Gostaremos e espero ver-vos a breve. Um abraço. E já, para o seguinte, um batido, ok? High five. High five. High five. Tchau. 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 Tchau.